Levar cidadania às comunidades mais carentes do país. É esse o objetivo do Projeto Rondon. Até 22 de abril, instituições de ensino superior podem se inscrever para participar da operação. A gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira, que tem os detalhes do Projeto Rondon. Leonardo, boa noite. Boa noite, Renato. Então, o Projeto Rondon ocorre sempre em duas épocas do ano, nos meses de janeiro e julho, exatamente para coincidir com as férias dos estudantes universitários, que são uma peça fundamental nessa empreitada. Para saber um pouco mais sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com o coordenador do Projeto Rondon, que é José Paulo da Cunha-Victoria. José Paulo, muito boa noite. Então, como está estruturado o Projeto Rondon? Quais são as áreas contempladas? Bem, o Projeto Rondon está estruturado para levar a cada município 20 rondonistas, duas equipes cada uma com 10. dois professores e oito alunos em cada equipe. Uma equipe vai trabalhar as áreas de saúde, de educação, direitos humanos de justiça e de cultura. É aquilo que nós chamamos de Conjunto A. A outra equipe, de uma outra universidade, vai fazer o Conjunto B e vai se dedicar a tecnologia de produção, meio ambiente, trabalho e comunicação. E quantos projetos cada instituição de ensino superior pode inscrever e quais instituições podem participar do Projeto Rondon? Bem, para esta operação de julho, que será realizada no estado do Pará, nós podemos ter a inscrição por universidade de duas equipes, uma para o Conjunto A ou de duas propostas, uma para o Conjunto A e outra para o Conjunto B. Porque todas as instituições de ensino superior podem participar, públicas, privadas, não há limitação. E já estão previstas as operações para julho deste ano e para janeiro de 2014 também, né? Gostaria que você detalhasse um pouco como que vão ser essas operações. Bem, a operação de julho vai ser realizada na cidade de Berém, por isso ela tem o nome de Forte do Presépio, né? E vai ser realizada em 30 municípios do estado do Pará. Então, nós teremos ali 600 rondonistas. As inscrições podem ser feitas até agora, o próximo dia 22 de abril. As operações de julho também já estão no nosso site, as de janeiro, perdão, serão realizadas na região de Imperatriz, no Maranhão. Essa operação vai se denominar Portal do Amazonas. E a operação que vai ser realizada no estado do Piauí. Piauí e alguns municípios do Maranhão vão contar com 20 municípios e a de Imperatriz com 17, o total de 34. Então, nós teremos 600 rondonistas agora para julho e 740 para janeiro. José Paulo, muito obrigado pela entrevista. Então, para saber mais informações sobre o projeto rondon, basta acessar a seção do projeto dentro do site do Ministério da Defesa.